Olá a todos, professor Luiz Gustavo aqui, e hoje a nossa aula vai ser sobre a evolução humana, certo? Quando a gente pensa na questão da evolução humana, a gente precisa tentar localizar o homem como um ser natural, ou seja, que ele faz parte de todo o complexo que é chamado de natureza. Porém, há uma certa dificuldade em se enxergar o homem como um ser natural, em virtude da questão cultural principalmente. Até o advento dos trabalhos de Darwin, existia um pensamento corrente, que é da filosofia natural, que ciência e religião poderiam coexistir em harmonia. E nessa perspectiva, as formas que existiam na Terra, elas eram organizadas dentro de uma continuidade, que ia desde um estado bruto de rochas até um estado divino de Deus. E nesse escalonamento dos elementos que constituem a Terra e o universo, vejam que os humanos, eles se localizam acima dos animais e abaixo do paraíso. Então é como se os humanos, eles fossem uma entidade à parte, dentro de toda a organização de vida. Quando a gente pensa em Linneu, que tem o seu trabalho, que é um trabalho importante dentro da biologia, em relação à nomenclatura biológica principalmente, e também aos primeiros passos dentro da taxonomia e classificação das espécies, para o Linneu, os diferentes macacos do Velho Mundo, eles seriam subcategorias de humanos. Então como eles eram muito similares aos humanos, é como se eles fossem uma categoria especial de animais. E aqui estão algumas representações, feitas pelo Linneu, de chimpanzés, orangotangos e outros primatas do Velho Mundo. Porém, essa questão do homem como uma entidade divina, ela começa a ser questionada, principalmente após o advento da teoria darwiniana. Lógico que a teoria evolutiva aceita certos caracteres autopomórficos de humanos, que é uma inteligência altamente desenvolvida, a espiritualidade, o julgamento moral. Porém, logo no início do advento da teoria darwiniana, houve uma tendência a utilizar o determinismo biológico para se atribuir grados de humanidade. dependendo da raça que o humano fazia parte. Então, por exemplo, negros eram considerados uma raça inferior e brancos uma raça superior. Só lembrando que isso foi uma apropriação indevida da ideia de seleção natural proposta por Darwin para justificar, por exemplo, elementos histórico-culturais que validavam a escravidão, que validavam o negro ganhar menos, entendem? Então, vejam, não é que o Darwin ou a biologia evolutiva propõe que negros sejam inferiores a brancos, mas naquele contexto histórico do final do século XIX, começo do século XX, as ideias darwinianas foram utilizadas de uma forma indevida para justificar uma série de violências que foram cometidas contra negros naquele período. E também, dentro dessa perspectiva, a seleção natural seria uma ação divina. O Darwin nunca disse isso. Então, essa foi uma leitura equivocada do que o Darwin tinha proposto. também era muito forte, nesse período, a ideia de evolução como progresso, e que o homem era uma, digamos assim, uma entidade superior dentro desse processo. Por isso que essa terminologia é utilizada de espetáculo antropocêntrico. Obviamente que há uma mudança nesses paradigmas ao longo da história, então aqui tem um breve histórico que eu vou narrar para vocês. Então, no início do século XX, além dessas questões que eu apontei para vocês, houve o advento de uma hipótese que o homem tinha vindo do macaco, por isso que é a teoria do homem macaco e a hipótese tarsoide, que os tarsos seriam, digamos assim, um ancestral muito próximo de humanos. Aí, durante o advento da estética evolutiva, que é entre os anos 40 e 60, há uma ideia de um estoque ancestral macaco, mas a similaridade seria em virtude de evolução paralela, e não que humanos tinham evoluído de macacos. Então, vejam que desde os anos 40, que essa ideia de que o homem tinha evoluído a partir de um macaco, ela deixou de ser aceita, pelo menos pela ciência. E nos anos 60, há indícios de ausência de conexão entre a evolução humana e dos macacos africanos, em virtude de um achado fóssil do Ramaptecus, que é um fóssil que é de origem eurasiana, que a gente vai ver ainda na aula de hoje. E, em 1963, evidências moleculares indicam uma proximidade evolutiva entre humanos e macacos, e macacos do Velho Mundo, tipo chimpanzé, orangutano, gorila. Durante os anos 60 e 70, a hipótese, por que dentro de todas as espécies do gênero homo que existiram na história da Terra, por que só sobrou o homo sapiens? Então, a hipótese que foi levantada nessa época, naquela época, nos anos 60 e 70, foi da exclusão competitiva. Nos anos 70, há um esforço de se detectar, de se localizar fósseis humanos, de fato, vários fósseis. Esses três humanos são localizados nessa época. Sobretudo, o Homo erectus e o Australopithecus boisei, que vão trazer uma nova, novas informações, novas evidências, e isso muda a narrativa em relação à história da evolução humana. E, atualmente, já foram detectados registros fossilíferos de várias espécies da nossa linha de evolutiva, porém, só uma se estabeleceu recentemente, que é o Homo sapiens. Certo? Houve uma mudança radical desse paradigma em relação à evolução humana, principalmente se a gente comparar o fim do século XIX até a metade do século XX e dos meses do século XX até atualmente. Certo? Então, nesse primeiro período, quer dizer, pós a teoria darwiniana, há uma ideia da teoria darwiniana for utilizada para explicar a evolução humana, e que a origem dos hominíneos, ou seja, dos primatas do Velho Mundo, era similar à origem humana. Porém, desde o advento da telestrita evolutiva, houve uma revisão dessa premissa e, atualmente, se propõe que hominíneos e a linhagem humana tenham origens, até certo ponto, distintas. Certo? E aí, a perspectiva histórica nos deixa duas perguntas. Primeiro, quão próximos, evolutivamente, os humanos estão dos demais primatas e quão humanos eram os primeiros hominíneos? Ou seja, quando a gente pensa na origem humana, quão similar eram esses primeiros ancestrais humanos dos humanos atuais? Certo? Então, aqui é uma ilustração que mostra os primatas do Velho Mundo, os hominíneos, no grupo do qual o ser humano faz parte. Então, tem gorila, chimpanzé, orangotango e outras espécies, que são os macacos de grande porte e a maioria deles sem cauda. E aí, pensando nesses hominíneos, houve a proposição de diferentes filogenias, vejam filogenias que são contemporâneas às proposições do Darwin, perspectivas que são um pouco posteriores à proposição do Darwin e ao cenário atual. Então, no século XIX, a ideia que se tinha é que humanos estavam à parte da evolução dos outros organismos, orangotancos ocupavam uma, digamos assim, um status mais basal de evolução e gorilas e chimpanzés compartilhavam o mesmo clado. Nos anos 20, essa ideia de gorilas e chimpanzés ocuparam o mesmo clado, ela foi superada, porém, há um distanciamento entre humanos e chimpanzés. E após os anos 60, houve uma aproximação entre chimpanzés e humanos da perspectiva evolutiva, ou seja, chimpanzés e humanos têm um ancestral comum muito mais próximo do que se achava até os anos 60. Um dos livros do Darwin, que ele trata principalmente da questão da evolução humana, que é desse início do homem, o Darwin traz algumas questões para a reflexão. Então, o Darwin aponta que humanos apresentam inteligência, destreza manual, tecnologia e postura ereta. Então, esses caracteres seriam fundamentais para a gente classificar um organismo como humano. E aí, o Darwin tem uma afirmativa no livro, que é uma afirmativa para a reflexão. O macaco que apresentasse, mesmo que sutilmente, essas características teria vantagem adaptativa sobre os demais. Certo? Então, para o Darwin, a origem dos hominídeos, seria possível a partir da evolução de qualidades que a gente chama de humanas. São essas qualidades aqui que eu já falei, inteligência, destreza manual, tecnologia e postura ereta. e que os hominídeos seriam a humanidade. E aí, vem algumas questões. Quais poderiam ter sido as mudanças anatômicas que surgiram ao longo da evolução humana e que tornaram os humanos portadores daquelas características, daquelas autopomorfias? Inteligência, destreza manual, capaz de julgamento. Então, uma primeira perspectiva é que tenha evoluído a locomoção bipedal. Então, primeiro a partir de um... Aqui a gente está chamando de macaco, na verdade, um ancestral, tá, gente? Então, imaginem um ancestral macaco, um ancestral primata, que evolua para o bipedalismo, e vocês devem se lembrar da aula de Evodevo, para um estado quadrúpede, evoluir para um estado bípede, basta que haja uma mutação em genes rox, que muda a posição de determinados ossos. E isso muda, né, os ângulos e permite, né, um organismo quadrúpede se tornar bípede. Certo? Então, uma proposição inicial é que, primeiro, tenha evoluído o pedalismo. E a partir da evolução do pedalismo, a evolução da inteligência, né, e aí tem-se como resultado o que nós chamamos de humano. Uma teoria alternativa seria que, primeiro, sim, houve evolução do cérebro, né, e posteriormente do pedalismo. Então, nesse contexto, primeiro houve a evolução de um primata inteligente, e aí depois o bipedalismo até que surgissem os humanos. Certo? Houve, né, um esforço, principalmente no começo do século XX, em relação à segunda hipótese, né, ou seja, a inteligência evoluiu primeiro que o bipedalismo. E aí houve uma fraude, que é o fóssil de Piltdown, na qual houve a descrição, né, de um fóssil que ele tinha arcada dentária de chimpanzé, né, mandíbulas, né, maxilha inferior, mandíbula inferior, maxilha inferior de chimpanzé, e o cérebro era similar ao humano. E aí depois descobriu-se que os pesquisadores que fizeram essa descrição, eles fundiram, né, um fóssil de maxilha inferior de chimpanzé a um fóssil de crânio, né, de humano, a datação não batia, né, a maxila tinha uma datação mais próxima do que a do crânio humano, indicando que, depois descobriu que foi uma montagem, na verdade, e que isso era uma mentira, né, que não havia evidências de que o cérebro tinha evoluído primeiro. Certo? Então, atualmente, a proposta que é mais aceita é que tenha surgido primeiro o bipedalismo e a inteligência foi um subproduto, né, da evolução do bipedalismo. E é claro que a gente não pode perder de vista que o ser humano é um organismo natural e ele está sujeito aos mesmos mecanismos evolutivos que qualquer outro organismo está sujeito, certo? Então, durante a evolução humana é possível detectar eventos de deriva genética, de fluxo gênico, de seleção sexual, seleção de grupo, né, então, todos esses mecanismos que a gente utiliza para descrever a evolução das espécies terrestres, eles valem para a evolução do humano, certo? E também é possível encontrar tanto eventos de especiação analgênica e cladogênica, ou seja, variação em estado de caráter dentro de uma mesma linhagem evolutiva, dicotomitização, né, de espécies a partir de um ancestral, eventos de especiação alopátrica e simpátrica, irradiação adaptativa e muitas marcas de efeito do fundador, principalmente nas populações humanas recentes, certo? Quando a gente compara, né, morfologicamente, os humanos com os macacos do Velho Mundo, né, e essa ilustração humanos e macacos do Velho Mundo são colocados, né, em perspectiva de tamanho e proporções, então algo que a gente pode notar é que a proporção cabeça-corpo é maior em humanos, porém uma tendência, né, que é apresentada não só para os macacos do Velho Mundo, mas também os do Novo Mundo, é que o tamanho dos membros superiores é maior que dos membros inferiores, certo? Obviamente que macacos, né, do Velho Mundo que ocupam, né, galhos mais basais na árvore filogenética, eles apresentam uma proporção muito maior, né, em relação entre o membro superior e o membro inferior, como a gente pode ver aqui no gibão e no orangutano, certo? Essa proporção tende a ser reduzida ao longo da história evolutiva. Uma outra tendência evolutiva que a gente consegue perceber aqui é uma redução drástica na quantidade de pelos, né, quando a gente compara os humanos com os demais macacos do Velho Mundo, certo? Há também uma mudança em relação ao volume craniano, vejo que há um aumento no volume craniano ao longo da história evolutiva dos humanos, e também há uma mudança na angulação relacionada, né, à cintura pélfica e a inserção dos membros inferiores, né, de forma que uma postura quadrúpede, né, que é frequentemente encontrada em babuíno, para uma postura semi-ereta, né, em andar sobre juntas de chimpanzeta, chegar num estado de postura totalmente ereta, que é o caso do homem. Além dessas características, homens, né, e os macacos do Velho Mundo compartilham, né, outras sinapomorfias. e algumas, né, uma mudança do caráter. Por exemplo, a gente compara os pés, né, das espécies. Vejam que espécies mais basais dos macacos do Velho Mundo apresentam angulação entre o polegar, né, dos pés e os demais dedos. E essa angulação vai diminuindo ao longo da evolução, né, dos primócios do Velho Mundo e vejam que o chimpanzé humano praticamente essa angulação é muito baixa, né. Nas mãos, né, há o polegar opositor bastante preeminente, né, isso é uma característica dos primatas em geral, mas ela vai se tornando mais acentuada ao longo da evolução. Né, há uma, uma, digamos assim, um aumento no tamanho do polegar, né, quando a gente compara com os demais dedos e os demais polegares de primatas. isso tem uma relação direta com uma capacidade maior de acurácia, né, utilizando as mãos para construção de ferramentas, por exemplo. Certo? Isso tem uma relação não só com o aumento na precisão, mas também com a capacidade de agarrar as coisas. Certo? Aqui mostra a figura mostrando, né, que maneira, né, homens e chimpanzés conseguem dobrar suas mãos. Então percebam aqui que os movimentos que a gente consegue realizar, né, com os dedos permite, por exemplo, o desenvolvimento de uma postura que leva a escrita, por exemplo, a utilizar ferramentas finas. Isso já é algo inviável para os primatas, né, no caso aqui é uma mão de chimpanzé, mas para os demais primatas do velho mundo. Certo? Também há uma mudança na pele. Essa mudança na pele está muito relacionada à redução, né, do número de pelos e no aumento de glândulas sudoríparas, ou seja, os humanos, comparado com os demais primatas, eles têm menos pelos, mas eles transpiram mais. E parece que é uma relação muito grande em relação aos hábitos, né, ocupados por humanos durante a sua evolução, que são hábitos da região tropical africana. Uma outra coisa também importante tem a ver com o nosso aparelho fonador, que permite que a nossa anatomia permite a utilização de sons articulados, né, apesar de ser possível, né, que outros mamíferos, não só primatas, mas outros mamíferos consigam emitir sons, a maneira que a nossa anatomia do fonador está estruturada, permite que a gente utilize a articulação entre os sons, né, então isso permitiria, por exemplo, o desenvolvimento de uma língua, né, o francês, português, o latim, ou qualquer outra língua, né, uma língua articulada, em virtude do aparelho fonador. Há um outro aspecto importantíssimo, também, que distingue humanos dos macacos do velho mundo em relação à questão do padrão de desenvolvimento, né, humanos demoram muito tempo para amadurecer, né, e não tem nenhuma outra espécie da natureza que depende tanto dos pais quanto dos seres humanos, né, só para vocês terem uma ideia, os chimpanzés, né, eles finalizam seu amadurecimento aos cinco anos, quando os ossos do crânio se fundem, né, e eles têm alta capacidade de aprendizado. Pensando só na questão anatômica, essa fusão dos ossos crânianos vai ocorrer em humanos somente, né, por volta de 14, 16 anos, né, e a gente nunca mais perde a capacidade de aprendizado, então a gente aprende a vida inteira. Se a gente considera a questão cultural, os humanos são dependentes, né, dos pais até depois dos 16 anos, né, dependendo da situação socioeconômica, da família, etc. E aí em relação à questão, né, da evolução da postura ereta e pedalismo, que é uma característica marcante, né, pra nossa espécie. Ter uma postura ereta significa que o crânio ele fica posicionado na região superior da coluna vertebral e não em ângulo, certo? O foramin magno, que é justamente a parte do crânio que se liga à coluna vertebral, fica posicionado basicamente no centro, né, da sua base. Também a postura ereta produz um efeito em S, então a coluna humana, ela é organizada em S. Então se vocês, por exemplo, tiverem cachorro-gato em casa, vejam como a coluna ela é mais reta nesses animais que são quadrúpedes, né, então no nosso caso houve uma seleção que favoreceu indivíduos que tinham, né, uma organização da coluna, mas em S que isso ajuda a distribuir melhor do peso, principalmente da parte superior do corpo. A cintura pélvica, ela é adaptada a suportar a tensão, isso tem impacto principalmente na questão do parto, né, então vejam que há uma constrição entre a cintura pélvica e os ossos, né, da perna, isso é uma dificuldade para o nascimento da criança. E também a posição na qual, né, o fêmur se liga ao quadril é diferente quando a gente compara com outros primatas e outros quadrúpedes, certo? Se a gente considerar o registro fossilífero, né, e aquela pergunta que surge o primeiro, né, inteligência ou o bipedalismo, o registro fossilífero indica que surge o primeiro o pedalismo, né, então aqui tem uma ilustração que mostra a organização, né, da cintura pélvica e do fêmur na luce, que é muito similar, né, a luce é um ancestral comum para os humanos, é de uma espécie que ocupa, né, uma posição ancestral em relação aos humanos atuais, e do lado tem a ilustração da cintura pélvica e do fêmur do chimpanzé, então vejam que há uma diferença, isso também determina uma maneira de andar bípede diferente, certo? Então vejam que o chimpanzé para ele conseguir andar, né, na postura bípede, ele precisa balançar o corpo de um lado para o outro para garantir equilíbrio. Como a nossa cintura pélvica e o nosso fêmur tem uma organização diferente, a gente consegue andar sem precisar fazer esse balanço do corpo e ficar jogando a cintura para um lado para o outro na hora de caminhar. E aí vem a questão, qual é, se o bipedalismo foi um caractere que evoluiu dentro de toda a linhagem, ele tem algum tipo de vantagem adaptativa, por isso que ele se manteve? Então, a resposta a essa pergunta é provavelmente sim, certo? Porque como o bipedalismo, né, ele culmina no menor gasto de energia para se locomover, então é possível que um organismo bípede consiga se dispersar ao longo da paisagem geográfica a longas distâncias, né? Se a gente pensar numa estrutura de vegetação tipo savana, que ela é mais aberta, então, além de permitir um deslocamento com menor gasto de energia, também é uma forma de aumentar o campo visual daquele bípede. Então, o bípede consegue enxergar mais longe em virtude da posição do cérebro em relação ao corpo. Isso num ambiente tipo savana é extremamente vantajoso. uma vez que os membros superiores não são utilizados para locomoção, eles podem ser utilizados para outras tarefas e isso pode estar relacionado, né, a uma evolução conjunta de bipedalismo e inteligência posteriormente. Certo? Outra característica adaptativa é que organismos bípedes, né, com essa configuração humana, conseguem correr rapidamente em pequenas distâncias e isso é extremamente vantajoso pensando no ataque de predadores, né, e é possível, né, manter uma velocidade relativamente alta de marcha corrida durante um grande período de tempo e isso poderia permitir, por exemplo, eventos de grandes migrações e ocupação de novos hábitos, novos nichos e busca de recursos em outros locais. Quando a gente pensa na questão do crânio, há um aumento gradativo, como eu disse para vocês, então aqui tem uma sequência de hominídeos desde os loptecos até o homo sapiens. Vejam que olhando os crânios aqui representados na parte inferior da figura há um aumento no volume craniano que poderia estar relacionado ao aumento da evolução da inteligência. Certo? Bom, pessoal, ao longo da nossa evolução existe uma série de adaptações que evoluíram dentro da nossa linhagem e algumas ainda estão retidas nos humanos atuais. Então, uma delas é a ocorrência de cinco dedos ou pendactilia, a apitonívero, as unhas são planas e arredondadas, a ausência de estrutura de defesa e ataque, indicando que não deve ter sido um fator importante de pré-evolução, competição utilizando o corpo, então provavelmente a competição estava muito mais relacionada ao uso de estratégias do que ao corpo para defender e atacar, há um aumento no tamanho e na complexidade do cérebro, a visão frontal é aprimorada, há o advento da linguagem, pensamento articulado, postura ereta e liberação dos membros superiores ou extremidades livres. Essas adaptações apareceram no registro fossilífero há cerca de 6,5 milhões de anos e os hominídeos se dividem em dois grupos, os australopitecos e os organismos do gênero homo. Durante a evolução houve um processo lento de aquisição de postura vertical, totalmente vertical como no nosso caso, aumento no tamanho cerebral ou do tempo de desenvolvimento do cérebro e da capacidade de comunicação. E aí nisso é possível a gente traçar um cenário canônico no qual quatro principais características podem ter evoluído. A terrestralidade, ou seja, a mudança de hábito arborícola para a utilização das savanas, o bipedalismo, no qual há uma troca da postura quadrúpede pela postura bípede, em satalização que seria o aumento do tamanho cerebral e depois a organização e civilização, ou seja, organização em grupos de organismos capazes de se comunicar e trocar aquisições culturais que podem ser compartilhadas com as gerações futuras. a figura que ilustra várias hipóteses para que surge o primeiro, pensando naqueles primatas que eram arborícolas, quadrúpedes com cérebro menor comparando com os mais atuais que não tinham essa capacidade de civilização. Então, veja o que está de inicial para todos e aí você tem os diferentes autores que propõem os cenários. que seria esse e aí a linha de humanas se tornou bípede ainda enquanto ocupava as árvores. O primeiro elas desceram das árvores e se tornaram terrestres para ocupar as savanas. E aí ou foi a capacidade de encefalização que surge o primeiro. Então, são umas questões desse tipo. O cenário mais atual propõe que primeiro aqueles primatas que deram origem à linha humana desocuparam as árvores e passaram a ocupamento terrestre. Uma outra aquisição evolutiva ao longo da evolução foi o surgimento do bipedalismo. O bipedalismo canaliza pode ser um carácter chave uma adaptação chave para a evolução do aumento do tamanho do cérebro ou encefalização uma vez que animais bípedes que têm cérebro desenvolvido são capazes de utilizar os membros superiores para muitas funções a passo que para aqueles que não têm encefalização muito marcante isso não é possível. então você tem uma seleção canonizadora que está relacionada com a evolução do pedalismo e uma vez que a aquisição da encefalização é possível que os seres humanos sejam organismos capazes de aprender e compartilhar suas aquisições culturais ao longo das gerações. Pensando nas linhagens as duas linhagens os solopitecos e a linhagem homo os primeiros australopitecos eles surgem mais ou menos 3,2 milhões de anos e a luce que é um fóssil marcante dentro dessa história de australopitecos safarense a datação facilita de 3,2 milhões de anos do gênero homo um fóssil importante é do homo habilis cuja datação de 2,4 é 1,6 milhões de anos que tem uma capacidade cranial aumentada se comparado com os australopitecínios a face é menor e a evidência de fabricação e uso de ferramentas e de utilização de alguns rituais que já indicam um grau de civilização o homerectus que ele existiu aqui na terra 1 milhão 250 mil anos foi a primeira espécie que se dispersou por todo o velho mundo a indício de capacidade de caça a briga em cavernas e controle do fogo o homo sapiens que é a nossa linhagem a evidência que tenha surgido há mais ou menos 150 mil anos a grande capacidade cranialiana nesse caso e sinais de rituais principalmente voltados para a espiritualidade o homo sapiens sapiens desculpe gente o homo sapiens o homo sapiens arcaico seria os primeiros ancestrais da nossa espécie o sapiens sapiens que seria uma evolução desse estoque ancestral homo sapiens que é a espécie que é sobrevente até atualmente tem fósseis de origem de 35 a 15 mil anos ferramentas sofisticadas trabalhos artísticos civilização domínio domesticação de animais e plantas então tem uma série de aquisições que tornam o sapiens sapiens diferencial que diferenciam o sapiens sapiens de outros organismos gênero homo e o homem moderno que já inclui que é um avanço que é o homo sapiens sapiens na verdade porém como a espécie a subespécie alternativa foi extinta que é o sapiens neandertalensis então a gente acaba chamando de homo sapiens só porque não tem a subespécie alternativa que é o ser humano como a gente conhece hoje aqui tem uma série de espécies do gênero homo vejam que é uma variação em altura quando a gente compara então é uma tendência evolutiva no aumento médio do tamanho então os subtecinhos tem mais ou menos um metro e os sapiens tem em média um metro e setenta e as espécies intermediárias tem autoras intermediárias exceto o merectus que a autora é muito similar a do homem atual aqui tem uma filogenia que mostra as relações entre os diferentes os sapiens e espécies mais primitivas então a gente vai passear para essa filogenia a partir de agora eu vou falar um pouquinho sobre os organismos que ocupam os diferentes ramos da filogenia então pensando primeiro os salopitecos que são digamos assim o ancestral ligado diretamente a gente a nossa espécie atual eles viveram na África há cerca de 4 milhões de anos eles tinham entre 30 a 40 quilos e altura entre 1 metro e 1 metro e 1 metro e 1 metro utilizavam instrumentos rudimentares mas principalmente utilizavam oportunamente tinham lá um galho podia usar para afastar um predador não que eles fabricavam ferramentas na verdade eles utilizavam elementos que já existiam sem fazer nenhum tipo de elaboração para caçar ou para afugentar predadores os alimentos que eles consumiam principalmente frutas e ervas e aqui são duas espécies desse gênero então aqui para vocês terem uma ideia dentro desse clube dos austroapetecínios tem outros outras espécies que não são do gênero austroapetecos por exemplo queniatropos e aí tem várias aqui para vocês terem uma ideia da morfologia do crânio dessa espécie e aqui o esqueleto da luce a direita estamos terem uma ideia como que era a morfologia básica basicamente a parte superior é muito similar com o chimpanzé e a parte inferior é muito similar com a dos humanos atuais certo? um provável ancestral comum para a linhagem evolutiva humana é do sahelantropos tchadenses que surgiu na Terra mais ou menos seis a sete milhões de anos é o mais antigo hominídeo conhecido não se conhece até o momento hominídeos mais antigos aparentemente ele é um elo perdido que separou a linhagem humana dos chimpanzés está muito próximo na verdade da linhagem do estoque ancestral os fósseis dessa espécie foram encontrados na região de Sarrael no Saara do Sul e o crânio tinha uma baixa capacidade volumétrica certo? o tamanho crânio era mais similar ao de um chimpanzé do que ao de um ano atual certo? uma espécie que foi descrita no começo dos anos 2000 é o Rorim congenienses então o Tchadê seria o mais antigo e aí essa seria a segunda mais antiga o Ferman indica que eles tinham pernas fortes então eles tinham capacidade direto a altura era similar à altura de um chimpanzé eles existiram aqui na Terra mais ou menos seis milhões de anos atrás e a região que ele foi encontrado é do Vale do Grande Rift na África certo? então eles ocuparam essa região provavelmente uma linhagem alternativa né vejam aqui a gente tem os australopitecos e depois aqui mais pra cima os organismos do gênero homo né aqui a partir do ancestral né os australopitecos depois vai ter a evolução do gênero homo mas tem como se fosse paralelamente uma evolução do argipitecos ramidos que viveram aqui na Terra mais ou menos 4,4 milhões de anos ocuparam a região onde hoje é a Etiópia é provavelmente uma espécie com a irmã dos australopitecínios né e não pelos achados fossilíferos né não é um indicativo que eles façam parte né do estoque ancestral da linhagem é como se fosse uma linhagem que evoluiu paralelamente certo não se tem certeza se era bípede esse organismo mas em virtude do local onde foi encontrado eles provavelmente ocupavam áreas de floresta fechada e aí a gente parte para os australopitecos né então o australopitecos a espécie de australopitecos mais antiga é da anamensis que provavelmente é um seria um ancestral né para a evolução das linhas de australopitecos e dos gêneros né da família e posteriormente do gênero um certo eles existiram na terra mais ou menos 4,1 milhões de anos eles foram encontrados né na região onde hoje é o quênia é o ambiente que eles provavelmente ocuparam foi de savanas e matas de beira de rio é a dentição é muito similar à humana porém eles apresentam caninos grandes né que é uma característica comum aos chimpanzés anatomia geral é tipicamente humana ou seja que a partir desse período já há uma implementação do pedalismo as características faciais são muito parecidas com australopitecos afarens ou seja facialmente é mais similar a um macaco do que a um humano certo essa espécie de australopitecos é uma espécie que também tem uma evolução paralela a mesma coisa que conta escordipitecos australopitecos barrelcasali então é como se fosse uma espécie que evoluiu paralelamente e aí a gente vai tratar de uma espécie que ocupa uma posição bem basal na nossa história evolutiva que é o solopitecos afarenses cujo fóssil lúcio é um fóssil bastante representativo para nossa história evolutiva certo essa espécie ela surgiu na terra ela existiu aqui na terra mais ou menos 3,9 a 3,1 milhões de anos os locais onde os fósseis foram encontrados incluem uma região um pouco maior do que dos outros órgãos que a gente citou aqui mas estão principalmente relacionados ao rio turcana a relação superior e superior é mais similar com a do chimpanzé do que com o humano porque o chimpanzé essa proporção é 95 e o humano é 70 então indicando ainda que tem muitas informações que estão relacionadas ao ancestral como o chimpanzé a humanos e os caninos são altamente desenvolvidos também que é uma outra característica que aproxima os soloptecos afarenses dos chimpanzés certo ah perdão pessoal na verdade os caninos são pouco desenvolvidos então isso é mais similar com a espécie atual do que com a dos chimpanzés desculpa eu inverti certo a partir da linhagem de soloptecos afarenses existem duas dois caminhos evolutivos um caminho evolutivo que vai dar origem ao homem atual e um caminho evolutivo alternativo que dá origem ao gênero para antropos que vejam que a morfologia do crânio tem uma crista aqui no crânio que é bem diferenciada então teve evolução paralela de outros australoptecinos que vão culminar na evolução do gênero homo e dos parantropos paralelamente certo que eu não vou discutir os parantropos mas só para vocês terem uma ideia que eles são um grupo irmão certo dentro da linhagem evolutiva então vai havendo as dicotomias então uma das linhagens a partir de australoptecos afarenses que vai manter o gênero australoptecos é do australoptecos africanos que ele fica paralelamente o australoptecos garra e provavelmente é é um grupo que é mais próximo da gente do que o australoptecos africanos e aí só para vocês terem uma ideia da morfologia geral dos parantropos e dos homo e aí a partir de agora a gente entra dentro da evolução da 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 nossa espécie né então o homo rudolfenses o homo habilis né que é considerado um ancestral dentro da nossa linhagem evolutiva importante ele viveu na África mais ou menos dois milhões de anos ele pesava entre 30 e 40 quilos e altura muito parecida com o de os australoptecos né porém o crânio era ligeiramente maior e aí diz que eles tinham capacidade de construir ferramentas né lembra que os australoptecos só utilizava ossos ou pedras que encontrava no chão mas há indícios que o homo habilis era capaz de construir ferramentas com ossos e pedras né e há evidências em virtude da detição que eles consumiam frutos e carne a partir desse ancestral é possível ter havido né um evento de anagênese que culminou no homer gaster e aí chegamos ao homerectus sem dúvida o homerectus de todas as espécies que a gente discutiu até agora é uma espécie que o conhecimento a respeito da constituição corporal distribuição geográfica é bem grande porque ele o homerectus é o primeiro organismo do gênero uma saída à África e com as outras partes um fósse importante é um que foi encontrado no lago turcana nos anos de 75 a datação é de mais ou menos 1,8 milhão de anos e o cérebro já tinha uma alta capacidade quando comparado com outros ancestrais humanos e em 84 foi encontrado um esqueleto completo de uma espécie infantil de um indivíduo infantil que foi considerado garota de turcana que tinha mais ou menos 9 anos de idade quando faleceu e que existiu aqui na terra mais ou menos 1,6 milhão de anos a altura média de um erectus era 1,5m então vejo que é bem maior que o habilis e a capacidade de candida também era superior o homerectus ele viveu tanto na África quanto na Ásia quanto na Europa e há indícios fossilíficos de ilhas da Oceania certo então ele surgiu mais ou menos 1,5 milhão de anos mas ele persistiu até um período bem mais recente até mais ou menos 40 mil anos o peso variava entre mais ou menos 60 quilos e a altura em alguns casos podia atingir 1,70m que é a altura média de um humano atual há indícios que eles eram capazes de utilizar o fogo e pela dentição eles consumiam frutos e carne e tem indícios em virtude da constituição óssea ósseos mais largos e aí musculatura mais larga que é o que acontece com os dendertalienseis também há indícios de que eles eram espécies resistentes ao frio nesse mapa a indicação de vários sítios fossilíferos relacionados ao erectus então vejam que tem erectus em várias partes do velho mundo incluindo ilhas da Oceania certo chegamos finalmente ao interbergências né que é um provável ancestral para humanos e homens de neandertal então a partir provavelmente de um ancestral comum para erectus e Eudibergências né evoluiu essa espécie e a partir disso né os neandertais e os homens modernos vejam que o crânio é muito similar né exceto que em neutralência apresentam o osso acima do globo ocular da cavidade ocular é proeminente né então essa é uma característica que seria marcante mas se o neandertal existisse entre nós a gente não conseguiria diferenciar do homo sapiens tá a gente encararia como uma pessoa da espécie né são consideradas subespécies no homo sapiens e o neandertaliense há uma diferença significativa entre a distribuição geográfica né das duas espécies o homo sapiens tem uma distribuição global e o neandertaliense ele foi encontrado na Ásia mas não em toda a Ásia né e no oeste asiático e na Europa certo há uma evidência fossa que humanos e neandertaliense sejam muito parecidos né e hoje em dia a partir de análise de DNA é possível detectar uma série de informações genômicas de neandertal que existem nos sapiens atuais indicando que provavelmente esses indivíduos eram subespécies espécies puras e que houve vários eventos de cruzamento entre elas ao longo da história então as espécies conviveram e houve cruzamento entre elas certo bom a espécie nossa sapiens sapiens todo o planeta peso mais ou menos 70 quilos em média altura 1 metro e 70 surgiu na África de 150 a 100 mil anos já há uma lembra das quatro características né terrestrialidade de pedalismo e cefalização e civilização há indícios que a civilização capacidade de produzir cultura e transferir para gerações posteriores é bastante desenvolvida desde o início da espécie os primeiros humanos surgiram na era cenozoica e conviveram tanto com homerectos quanto neandertalenses quanto outras espécies de mamíferos que foram posteriormente extintes certo e há inclusive já foram encontrados fósseis que a morfologia era mosaico entre neandertal e sapiens indicando que realmente houve cruzamento entre as duas subespécies com produção de descendentes férteis certo porém quando a gente fala do homo sapiens a gente tem que pensar que há um estado ancestral do homo sapiens que é chamado de homo sapiens arcaico que viveu na África Ásia, Europa e Oceania 200 mil anos ou seja antes de chegar na América e que conviveu grande de forma bastante ampla com os homens de neandertal que eram um pouco menores mas pesavam um pouco mais ou seja eles eram um pouco mais robustos certo a partir do homo sapiens que surgiu na África houve um grande evento de migração e a evolução desses sapiens arcáticos para os sapiens modernos e dispersão pelo globo então chegaram primeiramente na Europa mais ou menos 40 mil anos saíram desculpem chegaram ao Oriente Médio mais ou menos 100 mil anos a partir do Oriente Médio se dispersaram para a Europa Ásia Oceania e Américas chegaram na Europa mais ou menos 40 mil anos e na Oceania com um período mais ou menos parecido então África Europa e Oceania foram os primeiros continentes a serem colonizados posteriormente a Ásia e há mais ou menos 20 mil anos eles chegaram os seres humanos chegaram na América certo um outro mapa com algumas datações um pouco é mais ou menos a mesma datação mas é um mapa aqui mais claro isso e aí vem a questão né como foi esse evento né de evolução para a nossa espécie então o Homo sapiens ele evoluiu simultaneamente nas diferentes regiões então porque teve as migrações certo do Homo e aí teve evolução de Homo sapiens em várias regiões e aí por cruzamento houve uma homogeneização na variante genética porque as populações atuais são muito similares né ou o homem surgiu na África e a partir né da evolução dele na África houve uma diáspora para todos os continentes né o modelo out of Africa ele propõe que há uma existência única uma origem única e aí posterior dispersão para todos os continentes e o modelo multiregional pressupõe origens múltiplas né de estoques sapiens e aí cruzamentos né fluxo gênico entre as populações de forma que isso produz uma homogeneização entre as populações atuais certo se a evolução foi por multiregionalismo ou seja com esse aspecto aqui de fluxo gênico múltiplo a gente espera que os seres humanos sejam anatomicamente modernos irão ocorrer em todo o velho mundo na mesma época e que eles vão ser similares mesmo em regiões diferentes certo outra coisa seria possível encontrar fósseis transicionais de anatomia arcaica para anatomia moderna inicial e a gente espera encontrar isso em todos os sítios fossilíferos né durante essa exploração do velho mundo e também espero que em cada região do velho mundo deve ser evidente uma continuidade de anatomia desde as populações antigas até as populações modernas porque a homogeneização das populações está ocorrendo por fluxo gênico então você espera encontrar nos diferentes sítios fossilíferos muitas similaridades anatômicas certo e no caso do modelo out of africa se for o modelo out of africa a gente espera que os seres humanos anatomicamente modernos deveriam aparecer em uma única região geográfica de forma bastante significativa antes do que outras segundo fósseis transicionais de anatomia arcaica para anatomia moderna inicial devem ser encontrados apenas na África terceiro uma vez que as características que distinguem população moderna e regional surgiram recentemente elas não apresentaram necessariamente relação com aquelas das primeiras populações da mesma região certo então a população atual necessariamente é similar aos fósseis certo e quarto pouco ou nenhuma evidência deveria sugerir hibridização entre populações anatomicamente modernas certo existe uma interpretação alternativa da out of africa que foi proposto pelo Alan Templeton que é a seguinte que o verdadeiro nascimento do homem se deu aproximadamente a 1,9 milhões de anos nesse ponto da história afloraram as diferenças que marcam a divisão entre homens e outros primatas como chimpanzés e corilas os hominídeos primordiais abandonaram três vezes a África em direção à Eurásia 1,9 milhões de anos 650 mil anos e 130 mil anos e nenhuma dessas migrações promoveu o extermínio da população então aquela ideia que se tinha de substituição por interação competitiva não seria isso seriam três eventos mas com a manutenção dos estoques ancestrais e questiona a taxonomia tradicional que classifica diferentes formas de hominídeo homerex homergácer homo sapiens homo netarlensis então por tempo então na verdade são todas formas alternativas formas transitórias do homo sapiens e não se deve ver a história evolutiva da humanidade com a sucessão de espécies de hominídeos que foram substituindo umas às outras ao longo do tempo sem promover a troca de material genético certo e aí um aspecto interessante é que quando a gente compara geneticamente as populações humanas dentro das populações uma variabilidade genética muito maior do que entre populações então somos muito parecidos e isso é indicativo ou de um alto fluxo gênico ou da manutenção de um estado de efeito do fundador e que as populações elas apresentam um baixo grau de endogamia por isso que é uma variação genética enorme intrapopulacionalmente certo nesse sentido aparentemente o modelo que melhor explicaria a evolução dos humanos seria um modelo que junto o alto a fábrica e algumas questões propostas pelo templo certo então o que eu queria discutir com vocês a respeito da evolução humana era isso tem uma pergunta nova da disciplina para vocês responderem sobre essa questão sugiro que se vocês puderem fazer a disciplina eletiva de evolução humana a gente discute cada ponto desses com mais detalhes então a gente faz algumas atividades olhando para o nosso corpo para localizar o que tem de marca da evolução da nossa espécie então se vocês puderem fazer a disciplina eletiva vocês estão convidados certo por hoje é só fica um abraço meu aqui e até o nosso próximo encontro até